A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, esteve no município de Guriem, nesta última quarta-feira, para uma reunião de conscientização ao combate dos mosquitos transmissores de doenças, como dengue, zika, chikungunya, entre outras. E a pesquisa nossa do estado é tão importante que chamou a atenção dos Estados Unidos. E hoje está aqui na Paraíba, o controle de doenças americano se juntou com o governo do estado e está fazendo uma pesquisa nessas mães, nessas crianças, para encontrar respostas. Atenção no nosso município, o engajamento tem que ser demonstrado. Ação social, saúde, educação, infraestrutura, que é de grande importância. A gente tem que ter cuidado com tudo, com o lixo, com tudo. É uma cidade pequena, mas se a gente, na hora de cobrar, a gente cobra junto. Toma um like só, um abraço, governador. A vice-governadora vai chegar lá para abraçar ele pessoalmente e fazer essas cobranças. Porque eu gosto de ver assim, se calou humano, principalmente de uma meta. Porque foi o juramento pela vida. Eu tomei noção de que estava numa guerra contra um mosquito. No dia que eu cheguei no choque, tem um rapaz do exército fazendo conscientização. A partir desse momento, eu tomei ciência de que a gente tem uma guerra. E fui pesquisar a respeito. A gente está falando, serve prevenção. A gente está falando de microcefalia. Só que a gente tem que ter essa consciência de que é um rapaz de comida. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu não queria deixar de jeito nenhum de falar com a senhora. Me olhando. Porque eu acho que quando a gente precisa, a gente fica em medo. A gente não pode ter essa pacotão de agarra. Eu caso também de uma tia que eu acho que vocês conhecem. Ela precisou recentemente de ser socorrida. Então, para essa lei na ambulância, justamente a minha que veio, ela saiu toda no oxigênio. Então, se não tivesse isso, ela também não tinha hoje a que estava viva. Então, assim, o lipídio encarecido é muito. Então, não deixe de fazer isso no momento. Porque quem precisa, quem precisa, só vai saber que não ia precisar. Vamos lutar, vamos combater esse mosquito. Hoje está em evidência. Na época, o é que isso é uma doença rara, raríssima, aqui no país. Você vai encontrar aqui a hidrocefalia, mas a microcefalia é raríssima. Gostaria de saber, quando a gente já vem com a inscrição da Loura, por que foi realmente a gente trazendo essas famílias com crianças, né? Com hidrocefalia. Tem que ser feito todo o estudo, avaliar o número de crianças que vão precisar de um atendimento especial e como distribuir esse atendimento no Estado com as prefeituras. Isso requer um estudo, um projeto. Eu quero dizer que eu sei sempre a favor da vida. Segundo Lígia, todos temos que fazer a nossa parte. O prefeito de Guriem aproveitou para reivindicar benefícios para o município, como a revitalização da estrada, que vai da BR-230 até Guriem, e equipamentos para o hospital do município. Dê as mães, prefeito, a esses variadores, porque a gente precisa. E precisava ter mais aqui, viu, gente? Oposição, porque casa de microcefalia não existe isso, não. É a cidade de mãos dadas, abraçada. Estamos engajados nesse combate desse mosquito que tem amedrontado tanto a vida das pessoas, prejudicado muito a população. E um evento desse é de suma importância para reeducar, para unir forças no combate desse grande mal que está assolando a sociedade e desestruturando as famílias. Na minha região mesmo, na Alacada de Buqueirão, temos um caso de microcefalia, por causa do mosquito. E com certeza vamos dar a mão para que esse único caso seja isolado, que não tenhamos outros casos. E foi muito proveitoso. Parabenizar mais uma vez a ela, a vice-governadora, por ter participado aqui desse encontro. Muito importante a vinda da vice-governadora, a doutora Lídia Feliciano, na qualidade de vice-governadora e também como médica conhecedora dos problemas da saúde tanto do nosso país como do nosso estado. Essa vinda dela foi muito importante, porque também tem que ter a conscientização da população do município de Guriem. E aproveitando a oportunidade onde o prefeito Tarcísio, que vem sempre se esforçando em dar a melhor qualidade de vida ao seu povo, fez as reivindicações, pediu a questão da estrada de Guriem, que também não se encontra em bom estado, fez a reivindicação sobre equipamento hospitalar e outras cobranças que o prefeito fez à doutora Lídia Feliciano, que representa o governador nesse momento, na tarde de hoje, no nosso município. Esse corpo a corpo é muito importante, né, Vinda? A gente sente o carinho e eu quero aqui parabenizá-la pelas lindas palavras. Isso é que realmente ela representou o sentimento da população, que aqui não tem divisão, partidária, nem de raça, nem de cor, nem de sexo, de nada. É a luta pela vida. E ela falou muito bem e eu estou parabenizando a inteligência dessa garota. Essa vinda que você está indo nos municípios para falar justamente sobre a saúde de vários municípios é muito importante também para as pessoas poderem cuidar das suas casas, não só olhar para a casa dos outros, mas sim cuidar da sua também, né? 80%, como eu disse, 80% do mosquito está dentro da casa, então se cada um cuida da sua casa já é 80% resolvido. Então essa vinda ao município é para que todos se alertem e entrem no combate a esse mosquito que a gente vai vencer essa guerra. A população de Gurien, com a sua vinda aqui, é uma esperança das reivindicações do prefeito, tanto da estrada como do hospital? Eu sempre estive junto aqui desse prefeito trabalhador, fiquei impressionada aqui quando cheguei, que via as ações dele no hospital, sete postos de saúde, fisioterapia, em três anos, várias ruas calçadas, então eu fiquei realmente, é muito bom ter vindo para ver de perto o trabalho do prefeito e ele sabe que pode contar com a companheira aqui para ajudar na hora que for necessitado, porque ele representa a população de Gurien, que tanto admira o trabalho dele. E aí prefeito, feliz agora? Ah, muito feliz, principalmente tendo a vice-governadora, que é do nosso partido, o esposo dela, o deputado Damião Feliciano, e foi uma honra muito grande, Renato, o filho dela, que a gente tem uma amizade muito grande, gente finíssima, Renato, tem contribuído muito com Gurien, e hoje foi um dia histórico para o município de Gurien, de ter a vice-governadora aqui do nosso município e principalmente do PDT, que vem trazer também benefícios para o nosso município, para que cada vez mais engrandeçam esse município e a população de Gurien. Avante, vamos ao trabalho, né? Ao trabalho, viva o trabalho e viva a vida! Viva o trabalho e viva o trabalho e viva o trabalho e viva a vida!